Desde 2015, não é apenas sobre salas de aula, atividades, provas e ensino superior de qualidade, é sobre produzir e disseminar o conhecimento de uma forma diferente, uma forma inspiradora, divertida, uma forma inteligente, descontraída, é sobre ter visão, coragem e responsabilidade para encarar de frente os novos problemas da sociedade. É sobre pôr a mão na massa, ir além dos mundos da faculdade, é sobre ser coerente com nossa missão, visão e os nossos objetivos, é sobre ter responsabilidade social, não só com essa atual geração, mas com o nosso futuro, aqueles que vão continuar por nós, tudo isso, é sobre ir além do horizonte e usar a tecnologia para realizar sonhos, interiorizar a educação, usar o ensino à distância para criar oportunidades, quebrar barreiras, é sobre crescer junto com Baturité, com o Ceará, com o Nordeste e, por que não, com o Brasil. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já queremos agradecer a presença de você que está nos acompanhando nessa live, mais uma live da nossa ATEC, que é a Associação de Teólogos Evangelicos Conservadores. Desde já queremos mandar um grande abraço para os nossos parceiros, para as nossas instituições que fazem parte, que compõem essa nossa associação, na pessoa dos nossos queridos diretores. Pastor João Evangelista Júnior, no CETADEM, pastor Ney Wagner, no SPPC, pastor Francisco Pérez, no SEID, pastor Edilson Castro, na FNB. E, nesse momento, nós vamos ter uma riquíssima oportunidade de estarmos aqui juntos com um dos nossos diretores, pastor Francisco Pérez, que é um dos diretores aqui da nossa associação, da ATEC, e que nessa noite ele vai estar apresentando um livro, material de autoria dele, de autoria própria, aonde ele faz uma apresentação, uma exposição acerca dos evangelhos. Os evangelhos. E, desde já, é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença, que está nos acompanhando. Uma alegria muito grande contar com a presença do nosso querido diretor, pastor Francisco Pérez. Já queremos convidá-lo para ele estar aqui, junto com a gente. E ele vai estar, então, fazendo essa apresentação. Pedimos, desde já, que você possa acompanhar nossos vídeos, possa acompanhar nosso canal. Se esse vídeo, de alguma forma, contribuir para a edificação da sua vida, compartilhe com outros. Deixe aí o seu like. E, desde já, queremos saudar. Pastor Pérez, seja bem-vindo. Fique à vontade, que você possa ser um instrumento de Deus, através desse material de sua autoria. Amém. Boa noite, pastor Rômulo. Boa noite, Valdemir, que está aí na operação também, nos ajudando. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre tem nos acompanhado por aqui, pela ATEC. E hoje eu vim apresentar o livro de minha autoria. O pastor Rômulo já fez a introdução. O livro é Evangelhos. É só isso mesmo. O título é Só Evangelhos. Mas, antes de falar do livro em si, eu quero falar como surgiu a ideia do livro. Lá pelos idos de 2008, acredito que foi 2008, salvo engano, o pastor Júnior, diretor do Seminário Teológico das Assembleias de Deus Montese, ele me convidou para esse projeto. Ele tinha um projeto para a produção, para a escrita de uma série de livros que seria utilizado no curso de teologia, no curso básico, no curso médio de teologia, do seminário ao qual ele dirigia, qual ainda dirige hoje. E ele me fez o convite. Professor, você gostaria de escrever um livro para o nosso material, o material que nós vamos utilizar? E eu prontamente aceitei o convite. E o resultado foi esse livro aqui. Esse livro que eu tenho em mãos. É o primeiro livro. O título é somente esse, Evangelhos. Não tem introdução aos Evangelhos. Ou panorama dos Evangelhos. É somente a palavra Evangelhos. E, desde então, eu também participei na escrita de outros livros que fazem parte do material utilizado pelo CETADEM. Além desse livro que foi produzido inicialmente para o curso, hoje, ele está saindo por um selo próprio, o selo Didaqué. O selo Didaqué, o selo criado pelo pastor João Evangelista Júnior, nosso amigo, diretor do CETADEM. Hoje, o livro tem outra capa. Acho que é a capa que está aí na... A capa de apresentação nas redes sociais. É uma outra capa diferente dessa. O título, como já está dizendo, é um estudo dos Evangelhos. Não é um material extenso. É um material que tem aproximadamente 115, 110 páginas. É um material de estudo para o curso básico, para o curso médio em teologia. E ele está dividido em seis partes. O título Evangelhos é exatamente a apresentação de cada um dos Evangelhos. É como cada evangelista apresentou sobre a vida de Jesus, nascimento, ministério, ensino, morte e ressurreição do Salvador. É a perspectiva de cada um dos evangelistas sobre as boas novas de Jesus. Por isso, está no plural Evangelhos e não Evangelho no singular. Então, a primeira parte, eu trago o pano de fundo histórico. O contexto histórico, o contexto religioso e o contexto social que é presente no período da formação dos Evangelhos, da escrita ou da narrativa dos Evangelhos. Esse contexto, esse pano de fundo é fundamental para a compreensão do aluno, para a compreensão do leitor, do conteúdo dos Evangelhos. Essa é a primeira parte. É uma parte preparatória, é uma parte inicial, que habilita o leitor a conhecer mais sobre o pano de fundo histórico, religioso e social. Quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, os escribas, que império dominava e controlava o mundo da época, que eram os romanos. Então, nós trazemos, nós apresentamos, possibilitamos ao leitor um conhecimento, mesmo que seja breve, desse pano de fundo histórico, religioso e político do primeiro século. A segunda parte, eu procuro falar da formação dos Evangelhos. Também, de forma breve, formação dos Evangelhos. Como os Evangelhos, em que ano, como foi o processo para a entrada dos Evangelhos no cânon, na lista de livros que a Igreja Cristã reconhece como autoritativos para a fé. Então, eu falo um pouco da formação dos Evangelhos, dos quatro Evangelhos, da colisão, da reunião desses quatro, para formar um único grupo. Depois, eu, no mesmo capítulo, ou na segunda parte, eu procuro responder a pergunta, por que quatro Evangelhos? E depois, falar sobre os Evangelhos sinóticos e o Evangelho de João como um Evangelho que tem particularidades, que tem ensinos, que diferem de forma significativa dos Evangelhos sinóticos. Então, eu falo, eu escrevo o que são os Evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa ver em conjunto, uma visão em conjunto. Isso trata, isso fala das semelhanças existentes entre os três Evangelhos, os três primeiros Evangelhos, e que, por si só, já mostram uma diferença importante entre esses três Evangelhos e o Evangelho de João. Na terceira parte, aí sim, nós começamos a falar dos Evangelhos propriamente ditos, do conteúdo dos Evangelhos. Só que, na terceira parte, eu trato da introdução a cada um dos Evangelhos, do material introdutório. Autoria, data, propósito, ocasião, fontes. Então, é a parte introdutória de cada um dos Evangelhos. Na quarta parte, eu trago uma harmonia dos Evangelhos, mas da parte inicial dos Evangelhos. Eu falo do prólogo de Lucas, do prólogo de João, e nos demais Evangelhos eu procuro fazer uma harmonia até a tentação de Jesus. Natividade, a narrativa da natividade, batismo de Jesus e tentação. Procuro harmonizar o que aparece nos quatro Evangelhos, destacando inicialmente o prólogo de Lucas e o prólogo de João, e o registro da natividade de Jesus, do nascimento de Jesus, batismo e tentação. Na quinta parte, agora passamos para a quinta parte, e aí eu vou falar dos ensinos de Jesus. Não de todos os ensinos. Não é um estudo, um comentário bíblico exegético. O livro é mais um panorama dos Evangelhos. Mas também trago comentários sobre partes importantes do ensino de Jesus, que encontramos em cada um desses Evangelhos. O ensino de Jesus por meio de parábolas, o ensino de Jesus a respeito do reino de Deus, que é bem destacado, que nós vemos nos Evangelhos de forma enfática, o ensino de Jesus nos Evangelhos, que também aparece nas parábolas. Na sexta, voltando aqui, os ensinos de Jesus também através dos milagros. Então, na quinta parte, os ensinos de Jesus por meio de parábolas, os diálogos de Jesus, especialmente no Evangelho de João, o diálogo de Jesus com Nicodemos, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e o ensino de Jesus por meio dos milagres. E aí eu trago um gráfico de todos os milagres realizados por Jesus nos Evangelhos. Aí o estudante, o leitor, pode ter um conteúdo aí para pesquisa posterior sobre os ensinos de Jesus. E, por fim, finalizando a sexta parte, eu trago a última semana de Jesus. A Semana da Paixão, conhecida como a Semana da Paixão. Aquela semana em que Jesus se dirige, ele vai a Jerusalém, temos o sermão escatológico ou sermão profético, e a crucificação, culminando com a crucificação, e posterior ressurreição de Jesus. Então, aquele que adquirir o livro, aquele que tem interesse em conhecer mais do conteúdo do livro, vai ter uma visão panorâmica dos Evangelhos. Eu procurei mesclar, um estudo introdutório, a parte do contexto histórico, político e religioso do primeiro século, preparando o aluno para entender melhor as partes subsequentes. e também não ficar somente na parte introdutória, autoria, data, ocasião, propósito, mas trazer também um pouco do conteúdo, dos ensinos de Jesus por meio das parábolas, dos milagres, dos diálogos de Jesus, que são bem destacados e bem conhecidos nos Evangelhos, e a parte final, claro, não existe Evangelho, não existe a apresentação do Evangelho, sem a crucificação de Jesus, aqueles momentos que antecedem, a semana da paixão que antecedem a sua crucificação, a crucificação e a ressurreição. Aqueles que adquirirem o livro, podem aí falar com o pastor Júnior, diretor do CETADEM, aqueles que têm interesse, esse livro já tem mais de 10 anos, que está sendo utilizado pelo CETADEM, já centenas, talvez até milhares de alunos já tiveram acesso, isso aí é uma alegria para mim, ter o livro já alcançado um bom número de alunos, formado vários alunos no curso básico, no curso médio em teologia, não apenas do CETADEM, mas também de outros seminários e de outras igrejas, que solicitam esse material através do CETADEM. Nós ficamos alegres porque nós encontramos alunos, que eu não fui professor direto desses alunos, mas eles comentam, alguém me conhece, alguém diz, olha, você escreveu um livro pelo CETADEM, Evangelhos, eu li, é muito bom, gostei, gostei muito, então nós ficamos muito alegres por essa receptividade, pelo alcance que o livro tem tido e que tem abençoado aí dezenas e até milhares de alunos, já são mais de dez anos e com certeza o livro está circulando aí com o novo selo, como eu falei no início, o selo Didaqué, o selo Didaqué lançado pelo pastor João Evangelista Júnior e é isso, fica alegre por estar aqui fazendo a apresentação do livro juntamente com o pastor e professor Rômulo César. Excelente, pastor, excelente, maravilha, parabéns aí pela obra, parabéns aí pelo livro escrito, parabéns por sua apresentação, a proposta é essa mesmo, de ser uma coisa bem objetiva, bem sucinta, mas o senhor conseguiu explorar muito bem. Tem uma pergunta que foi feita aí no chat, pastor, inclusive pelo nosso querido pastor Elianai Harrison, o nome do homem aí é uma bênção, viu? Falar três vezes bem rápido é língua estranha, pastor Elianai, nosso querido aí, um beijo pastor, Deus lhe abençoe, viu? Deus lhe abençoe. Pastor Elianai fez essa pergunta pro senhor, pastor Pérez, poderia falar sobre alguma curiosidade no livro de sua autoria? E aí aproveitando essa pergunta, pastor Pérez, alguma curiosidade, e eu queria que o senhor falasse também assim, algum diferencial, já que tem tantas obras sobre o evangelho, sobre a pesquisa histórica, cultural, o que é que o senhor poderia dizer que o seu livro, essa obra de sua autoria, poderia ter de algum diferencial? Muito bom, muito bom a pergunta, e eu ia responder exatamente isso, o Elianai, a partir da sua pergunta, e aí, unir com a pergunta que o pastor Elianai, o amigo Elianai fez, não existe uma curiosidade, ou pelo menos eu não estou lembrando, mas existe uma particularidade no livro, aí eu iria responder isso, que é o diferencial, o diferencial é que eu quis unir, não apenas fazer um livro panorâmico, ou uma harmonia dos evangelhos, ou o livro simplesmente introdutório, eu uni as três coisas, tem uma parte introdutória, como falei, tem uma parte que eu trato do prólogo de forma a harmonizar os quatro textos, os quatro evangelhos, as quatro apresentações das boas-novas de Cristo, eu faço isso somente no prólogo, até a tentação de Jesus, no miolo, na parte central do livro, os ensinos de Jesus, e volto a uma harmonia dos evangelhos na parte final, que é na semana da crucificação, na semana da paixão, a semana que antecede a crucificação, ou a semana final. Eu diria, eu diria, a curiosidade é essa, eu procuro unir, eu procuro mesclar, eu procuro trazer essas informações em um espaço reduzido, um espaço é curto, é um livro de estudo para iniciantes na teologia, não daria para fazermos fazermos algo mais mais extenso. Excelente, excelente, pastor Pérez. Aproveitar aí agora a presença do nosso querido Valdemir, amigo Valdemir, paz do senhor, seja bem-vindo aí, aproveite aí, passem algumas perguntas aí ao pastor Pérez. Paz do senhor Jesus a todos, fazem parte da PEC, pastor Pérez, paz do senhor, paz do senhor a todos aí que nos ouvem nesse momento, e gostaria de fazer a pergunta aqui do pastor Ney Wagner, faz a seguinte pergunta para o senhor. Reverido Pérez, qual a importância da literatura lucana para o pentecostalismo histórico clássico? Obrigado pela pergunta, pastor Ney Wagner. é uma satisfação tê-lo aqui acompanhando aqui a live, a apresentação do livro. É de toda importância, né, a literatura lucana, quando o pastor Ney Wagner pergunta sobre a literatura lucana, ele também está incluindo o livro de atos dos apóstolos. A teologia pentecostal é fundamentada principalmente na teologia carismática de Lucas. Alguns bons livros têm sido escritos, têm sido lançados nos últimos anos em português, teologia pentecostal do Menses, teologia lucana, carismática de Lucas, do Roger Stronsda. Então, esses livros, para quem tem interesse de conhecer melhor sobre a teologia, a teologia pentecostal e a importância da literatura lucana para a teologia pentecostal, são os melhores livros que nós temos em português. Teologia carismática de Lucas, do Roger Stronsda, e teologia pentecostal do William, acho que é do Robert Menses, porque tem o pai, o William Menses, e o filho, Robert Menses. Então, a teologia lucana, a diversidade nos evangelhos, um traço, uma particularidade na teologia de Lucas, é esse diferencial a respeito do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que não destaca a soteriologia, não que Lucas, ao falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, não fale também do Espírito como salvador, do Espírito Santo como parte da obra salvífica de Deus, mas que ele destaca, ele enfatiza aspectos pneumatológicos. Então, a teologia de Lucas destaca a ação profética, poderosa, enchendo, revestindo de poder o crente. a intenção de Lucas não seria falar da obra de salvação por meio do Espírito Santo, como nós encontramos na teologia paulina, por exemplo, o apóstolo Paulo, ao utilizar o termo batismo com o Espírito Santo, ele está falando da inserção, do ingresso do crente no corpo de Cristo. E Lucas, ao falar de batismo com o Espírito Santo, ou termos correlatos, termos sinônimos como revestidos com o Espírito Santo, cheios com o Espírito Santo, especialmente no livro de Atos, mas também ocorre essa nomenclatura, essa expressão também ocorre no Evangelho de Lucas, Lucas estaria falando não da obra salvadora de Deus, mas estaria falando do revestimento do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo que capacita o crente para as missões, para a obra missiológica, para a obra missionária, como também habilita o crente, capacita o crente para atividades carismáticas, como profetizar, falar em línguas e outros dons e outros dons mais. Muito bem, muito bem respondida aí a pergunta do pastor Ney Wagner, o que não quer dizer que ambas as teologias estão em choque, não é isso, pastor? São ênfases diferentes onde ambas se completam, não é isso? É, elas não são teologias excludentes, são complementares, cada um tem aquela questão da diversidade na unidade, não podemos ler cada evangelista com uma única lente, com um único óculos, mesmo os evangelhos sinóticos, sinóticos ou sinópticos, mesmo os evangelhos sinóticos, nós encontramos dissemelhanças, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, são chamados evangelhos sinóticos em razão das semelhanças existentes entre eles, é bem semelhante como cada um dos evangelhos inicia falando sobre nascimento de Jesus, batismo e tentação, o ensino de Jesus por meio de parábolas é outra característica que aparece nos sinóticos, o destaque do ministério de Jesus na Galileia e não na Judéia, como ocorre no evangelho de João, mas mesmo esses três evangelhos, nós encontramos teologias, podemos falar de uma teologia, de uma unidade nos evangelhos ou em todo o Novo Testamento, mas também podemos falar de teologias, tá? De particularidades, de contribuições próprias de Lucas, de Mateus, de João, é bem evidente, é bem clara, de Paulo e, enfim, de todos os escritos no Novo Testamento, nós vemos a diversidade na unidade. Eles são complementares às teologias, não são, como nós falamos, não são, não se chocam, não são contraditórias, são complementares. Excelente, excelente, pastor. Pastor Pérez, desde já queremos lhe agradecer, queremos lhe agradecer por esse momento, por essa live, por essa exposição que o senhor fez, queremos, desde já, deixar aí, depois vamos colocar aí, Valdemi, na descrição do vídeo, o contato aí do pastor Pérez, alguém que queira convidá-lo aí para dar uma palestra, para fazer uma exposição, né, então a gente coloca aí depois na descrição do vídeo aí, pastor, o seu contato aí, então desde já queremos agradecer, iremos deixar aqui para o senhor fazer suas considerações finais, pastor, fique à vontade. Ótimo, queria agradecer o espaço, aqueles que nos acompanham pela TEC, estamos realizando esse trabalho de divulgação da teologia cristã, da teologia conservadora, eu agradeço a diretoria e espero que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando, alguns têm sido fiéis nos acompanhando nas lives, as lives, elas continuam, não está na mesma intensidade, mas elas continuam e logo mais nós estaremos trazendo novidades e trazendo e fazendo a apresentação de demais obras dos colegas, dos amigos que também escreveram. Um abraço, fiquem na paz, uma boa noite a todos. Agradeço ao pastor Romulo, ao professor Valdemir pela oportunidade. Amém, pastor, nós que agradecemos. Que Deus abençoe a todos, vocês possam continuar aí sendo ricamente abençoado por Deus, se inscreva no nosso canal, acompanhe, nós estamos aqui tentando trazer uma boa teologia, teologia que engrandeça, que exalte o nome de Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Amém. 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 é sobre produzir e disseminar o conhecimento de uma forma diferente. Uma forma inspiradora, divertida. Uma forma inteligente, descontraída. É sobre ter visão, coragem e responsabilidade para encarar de frente os novos problemas da sociedade. É sobre pôr a mão na massa, ir além dos muros da faculdade. é sobre ser coerente com nossa missão, visão e os nossos objetivos. É sobre ter responsabilidade social, não só com essa atual geração, mas com o nosso futuro. Aqueles que vão continuar por nós, tudo isso. É sobre ir além do horizonte e usar a tecnologia para realizar sonhos, interiorizar a educação, usar o ensino à distância para criar oportunidades, quebrar barreiras. É sobre crescer junto com o Baturité, com o Ceará, com o Nordeste e, por que não, com o Brasil. Sonhe conosco. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho a seu alcance.